Te agradava para nós te adorarmos e te agradecemos. E, Senhor, nós queremos te pedir. Alimenta nossa alma com o pão direto do céu. Recebe a nossa oferta como a oferta de Abel, ó Senhor. E direciona-nos pelo teu Santo Espírito ao que nós te pedimos. E com fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Dê o seu melhor louvor a Deus essa noite. Louve a Ele com tudo o que você tem. Porque, inclusive, hoje pode ser o nosso último culto. Porque o nosso Mestre disse que em breve Ele voltaria. E se Ele disse que vai voltar, é verdade. Ele há de voltar para nos buscar, para estarmos com Ele. Louvado e grandioso seja o nome de Jesus. Vamos, eu quero contar ao Pastor Martim para tomar assento aqui à frente, juntamente comigo. E enquanto Ele vem, eu quero convidar o Ministério de Louvor para já estar aqui a postos. Direcionando-nos em louvor. Eles não vão louvar sozinhos, não. Você tome a sua arma, a harpa, coloque na sua mão. Seja ela física ou por meio de aplicativo no celular. Mas esteja municiado da sua harpa para a igreja louvar o Senhor. Glória a Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Hino de número 63. Nos mochorros para queibam pois, onde o peito assim é Cristo quem diz. Senhor, por queibam pois, onde o peito assim é Cristo quem diz. Vai ficar Acordai Acordai Desperdai Desperdai E cantai Se cantai O Senhor Não tratará Nos baixamos Para aquele Papais Onde o crente Se deve Só quem o diz Com seu Salvador Nasci pra mim Feliz Amor E nas razão Vos conosco Nosso Insemitar o final Que nos dá Sua Salmação Nos dação Até o Enquanto A vida Vamos trabalhar Amém Exaltante Nada temos que entender Por Jesus Sabemos Você Pedir Vencer Trabalhei Os dois Até o Amanhecer E o Amor A vida Acordai 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 Desperdai 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 O Senhor Não tardará Mesmo as chamas Para aquele Bom país Onde o crente Sim é Cristo Quem o diz Deus o Salvador Pra sempre Beliz Amor E descançados Revestidos na coraça de Jesus Todos os céus e filhos Se damos a união Para os reis de sua luz Para os filhos Para os trabalhos Os perdidos Vamos com amor buscar Os desesperados Vamos declarar Que Jesus está pronto Todos a salva Nós vamos trabalhar Apontai, apontai Despertai, despertai E cantai, sim, cantai O Senhor não tardará Nós marchamos Para aquele bom país Onde o vento em si É visto quem o diz O seu sal Para o braço E para o inferno Está na vida E descansar Hino de número 225 Na batalha contra o mal Se valente Segue em marcha Se valente Se valente Olha o alvo Que a Jesus Que a vitória Te conduz A não deixe Sua cruz Se valente Se valente Bebe, beijando Bebe, beijando Por Jesus Se valente Me arreje E manda a luz E me sirve Tua mão O bom e o bom e toda a luz Cheio do consola Se valente Se valente Se valente Se valente Te enfrentar Se valente Lutarás Se recuar Se valente Seja que Onde for Escudado o Senhor Mostrarás o teu valor Se valente Se valente Bebe, beijando Por Jesus Se valente Se valente Me arreje E manda a luz E me sirve O amor O bom e o bom e todo o amor Cheio do consola Se valente Me arreje Com poder Se valente Se valente Se valente Se valente Se valente Se valente Aos caídos Se enredar Manifesta-lhes o amor E serás o vencedor Se valente Se valente E trabalha Se valente E manda a ouvir Viva a cruz, vive sempre o amor, nome do valor, Tio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecerá sempre com Jesus viver. E a Ti também vencer, ser valente, ser valente. Viva a cruz, vive sempre o amor, nome do valor, Tio do Consolador, ser valente. Hino de número 523 Cristo nos deu uma fonte escondida E qualquer sede pode sanar, e cujas águas repletas de vida Simples de graça noção de plantar Água sairá, se amarrasará A fonte que é o que o Senhor logo ocorrerá Se todos quiserem beber, não se esgotará Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fonte de gozo do mundo Há muitas fonte de gozo do mundo Que é o que o Senhor logo ocorrerá Há muitas fonte de gozo do mundo Há muitas fonte de gozo do mundo Há muitas fonte de gozo do mundo Milhares de milhares venham, sempre sairá Há muitas fonte que é o que o Senhor logo ocorrerá Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro Que é para a ponte nos adivinhar A vossa irá Viva a manhã A água correrá A água correrá A água correrá A água correrá De milhares venham, sempre sairá Aleluia ao bom Pai Supremo Pelas bênçãos que a todos quer dar E pela fonte de paz que nós temos Em nosso ser para nos adivinhar A igreja A água correrá 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 Aleluia Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Meus irmãos Nós Temos a visita hoje Nosso pastor Martinho Lá de Pajeú Domingo passado esteve também conosco E chegando agora também É o pastor Cardoso Lá de Lusilândia Que nos dá o prazer De nos visitar Além disso Eu vi mais alguns rostos Que não são Do nosso campo Mas que nos dão a grata satisfação De louvar a Deus conosco Quem por favor estiver nos visitando Não foda a nossa igreja Levante assim com a mão A gente quer Muita gente Para a glória de Deus A gente quer Como a igreja quer dizer aos irmãos Sejam bem-vindos Irmãos Sejam muito bem-vindos Voltem sempre E eu já convido o pastor Martinho Para Fazer a leitura da palavra Vamos nos colocar em pé Ele vai fazer a leitura da palavra Logo após orar Graças a Deus Queridos irmãos Paz do Senhor para todos Vamos fazer a leitura Da palavra de Deus É alimento Importante É a palavra de Deus Vamos abrir as nossas bíblias Marcos Capítulo 2 Nós iremos ver o versículo de número 12 Marcos Capítulo 2 Eu leio um versículo E os irmãos fazem a sequência Por gentileza Todos encontraram Marcos capítulo 2 Diz assim o versículo primeiro E alguns dias depois Entrou outra vez Em Cafarnaum E soube-se que estava em casa E vieram ter com ele Conduzido um paralítico Trazido por quatro E Jesus Vendo-lhes a fé Disse ao paralítico Filho Perdoados Estão os teus pecados Por que diz este assim Blasfêmia Quem pode perdoar pecado Se não Deus Ou é mais fácil Dizer ao paralítico Estão perdoados Teus pecados Ou dizer-lhe Levanta-te Toma o teu leite E anda A ti te digo Levanta-te E toma o teu leite E vai para a tua casa Todos Maravilhoso Deus e Pai Temos lido uma porção Da tua santa palavra Que sem dúvida Já nos é uma inspiração divina Altíssimo Deus e Pai Toma a primazia Em todo este trabalho Que tudo seja Arredondado Para a glória E louvor Do teu santo nome O teu filho Que está a direção Desse trabalho Que tu possa conduzi-lo De maneira especial Abençoa Todos nós Que estamos aqui Queremos ouvir A tua santa palavra Altíssimo Deus e Pai É o que nós te pedimos Todas estas bênçãos E te agradecemos Em nome de Jesus Glória a Deus Se os irmãos puderem pegar Depois aqui o microfone Para higienizá-lo Eu ficaria muito grato Meus irmãos Vamos continuar adorando E exaltando o nome do Senhor O coral coinonia Tem se dividido E todos os domingos As quartas-feiras também Eles têm cantado E hoje não será diferente Vamos ouvir um hino Do coral coinonia Louvando e exaltando O nome do Senhor Jesus Cristo Enquanto o coral Se achega Eu quero também apresentar O irmão Manuel Alves da Silva Que é novo convertido Faça cinco a mão, por favor E a irmã Maria da Conceição da Silva Que já é membro São da Assembleia de Deus Os irmãos em Pajéu Estão Irão Congregar Ah, certo Vieram de São Paulo E vieram morando aqui Agora para congregar conosco Glória a Deus Pela presença dos irmãos Também quero apresentar A irmã Creuza Que é esposa do pastor Cardoso E veio estar conosco O que os irmãos Querem dizer para esses irmãos? Que é o que os irmãos Que é o que os irmãos Que é o que os irmãos Que são o que os irmãos Obrigado. 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 Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino. O Ministério de Louvor vai louvar ao Senhor com o hino. Logo após, o pastor Cardoso tem a oportunidade para trazer também uma palavra para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me sumergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me sumergir a Tua mão, me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. 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 Minha paixão, minha canção e o meu amor Amados irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Apenas nós tínhamos só para ouvir, mas como foi facultada a palavra, nós queremos ler a palavra do Senhor em Mateus. No capítulo de número 25, somente os versículos 1º a 3. Que diz desta maneira. E então o rei dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes, e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Verso 4 Mas as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas, nas suas lâmpadas, uma tradução de lâmpadas. Aqui diz vasilha. Com as suas lâmpadas. Somente o verso 4. Meus amados irmãos, nós encontramos aqui o texto sagrado, é bem conhecido dos irmãos. Este texto do qual nós lemos. O que nós poderemos observar? Dois grupos. Um grupo que estava prevenido, e outro que não estava. Mas, o que nós poderemos observar? Todos os dois grupos estavam juntos. E a palavra do Senhor mostra claramente ao respeito preparativo da vida espiritual. Da vida espiritual. Isto é muito importante para nós, como crente que somos, termos a nossa vida na dependência e na orientação do Senhor. É a formalidade que nós observamos aqui. Simboliza hoje os dias atuais. É a formação de dois grupos. Um grupo abastecido do azeite, porque esse azeite simboliza o Espírito Santo. E o outro grupo não estava preparado. Todos estavam juntos. Em a formulação, eu não estou doutrinando e nem vou doutrinar. Apenas vou fazer uma pouca comparação. É o que nós observamos nos dias atuais que nós vivemos. Tem um grupo que muitas vezes cantam. Muitas vezes devolve até o seu dízimo. Mas, entretanto, vai chegar um dia de uma decepção de um grupo. Se você ler cuidadosamente, verás, nós vamos dar continuidade. E tomando, e tornando o esposo, toscanejaram, todos adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sareiro ao encontro. Preste bem atenção. O encontro. E então, todas aquelas virgens se levantaram. Se prepararam. As suas lâmpadas. E as loucas disseram, as prudentes. Dá-nos vosso azeite. Para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas, as prudentes. Responderam, dizendo. Não seja caso que nos faute. A nós. E a vós cide. Antes, aos que vendem. Compraem para vós. Tendo elas. Ido comprar. Chegou o esposo. E as que estavam. Preparada. Entraram com ele para. As mudas. E fechou a porta. Apenas cinco. Estavam preparadas. E as que não estavam preparadas. Amados irmãos. É uma tristeza. Nós. Vemos nos dias atuais. O que está acontecendo nas igrejas. Acontecendo. Veja aí. E o verso. Terminado. O esposais. Estava preparado. Entraram. Para com ele. Para as boldas. E fechou a porta. É o símbolo. Meus amados. Que nós poderemos constatar. É a tristeza. Depois as outras chegaram. A porta estava fechada. E bateram. Na porta. Mas a porta estava fechada. Abre. Ouviu uma voz de tristeza. Quando nós. Observamos. Depois chegaram. Também. As outras. Virgem. Dizendo. Senhor. Senhor. Abre. Nos a porta. E ele. Respondendo. Diz. Em verdade. Vou dizer que. Não. Conheço. Vigiai. Pois. Porque. Não sabeis. O dia. E a hora. Que o filho do homem. Virá. Meus queridos. E amados. Irmão. Esta parábola. É um exemplo. Para mim. E para todos. Nós devemos. Sempre. Ter o azeite. Este azeite. Simboliza. O Espírito Santo. Em nossas vidas. Hoje. Muitas. Vezes. Nós. Observamos. Crente. Que. Foram. Batizado. Com. Espírito Santo. Muitas. Vezes. Hoje. Não sente. Mais. Não sente. Mais. O Espírito Santo. Muitas. Vezes. Não. Está. Enquadrado. Na sua vida. Porque. Certamente. Entristeceu. O Espírito. Do Senhor. Então. Precisamos. Cada dia. Da nossa vida. Estarmos. Com. Nossa. Vida. Espiritual. Em dia. Muitas. Vezes. Nós. Sentimos. Quando. Não. Sentimos. A presença. Do Senhor. Deveremos. Sempre. Procurar. Logo. Imediatamente. O que. Que. Eu. Fiz. Para o Senhor. Eu. Era. Alegria. Meus. Amados. A tristeza. Precisamos. Nós. Recorrer. Logo. A nossa. A vida. Espiritual. Saber. Aonde. Nós. Espalhamos. Na presença. Do Senhor. Aqui. Encontramos. Cinco. Que. Não. Tiveram. A condição. Na hora. Outras. Quando. O. Noivo. Chegou. Então. Meus. Amados. Assim. Simboliza. A vinda. Do. Veja. Verso. Vinte e. Dois. Só. Para. Nós. Concluir. Mateus. Vinte e. Sete. Vinte e. E. Vinte e. Dois. E. Mateus. E. Em. Todos. Que. Diz. Senhor. Senhor. Entra. No. Em. No. Em. Tuas. No. Aqueles. No. Nova. Dois. De cima. E. Diz. Nós. Em. teu nome, e então, e em teu nome, não expulsamos demônio, em teu nome, não fizemos muitas maravilhas, e então lhe dirá abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, crente que pregaram a palavra, crente que orava pelos enfermos, os enfermos eram curados, mas é conhecido do Senhor, aqueles que fazem a vontade dele, então queridos amados, precisamos cada momento em nossas vidas, está com nossas lâmpadas acesas, é isto que é importante para nós, não se embriagar com as coisas desta vida, como diz Tiago 4,4, aqueles que querem ser amigo de Deus, constituem-se inimigos do mundo, e aqueles que querem ser amigo do mundo, constituem inimigos de Deus, que o Senhor nos abençoe, que possamos, isso aqui eu tiro para mim, para eu ter cuidado com minha vida no dia a dia, isto que é importante para a nossa vida, nós não sabemos se o Senhor virá hoje, nós não sabemos, nós devemos estar sempre preparados, como aquelas cinco prudentes estavam, que o Senhor abençoe maravilhosamente, muito obrigado. meus queridos irmãos, nós vamos agora fazer um momento de oração, eu lhe convido a ficar em pé, nós temos clamado a Deus pelas famílias, pelas famílias do mundo, pelas famílias famílias da nossa igreja, aliás, uma boa notícia, acompanhamos ontem, a família do irmão Arlene e da irmã Mazel vai crescer, e ontem eles descobriram que vem aí mais um rapaz. Glória a Deus, então vamos orar pelas famílias, porque elas têm sido atacadas nesses últimos dias, enormemente, e como eu falava, há números que demonstram que após o momento mais severo da pandemia, muitas famílias foram desfaceladas, às vezes é um despreparo financeiro, às vezes são problemas de compatibilidade de higiene, mas nós sabemos que o plano do Senhor é que a família, ela esteja estabelecida, e que ela rompa as diferenças, e que ela vença os obstáculos, e às vezes até mesmo dentro da nossa congregação, existe alguém que está pensando em desistir desse projeto de Deus da família, que está abatido, que está ferido, dolorido, porque há coisas que ficam somente da porta de casa para dentro, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos, e da porta de casa para dentro, Deus pode entrar, e a circunstância que estava difícil, Ele pode resolver, o ferido Ele pode fazer com que a ferida cicatrize, e Ele com o seu bálsamo pode fazer de volta, trazer de volta o amor, Ele pode trazer arrependimento aos corações, basta que nós clamemos, lembre-se da sua família agora, peleje por ela, porque nós temos visto muitos que tem família crente na igreja, servos do Senhor, e de repente acontecem tragédias inomináveis, clame a Deus pela sua família, clame a Deus pela minha família, clamemos a Deus pelas nossas famílias, pelas famílias do que nós amamos, amado Deus e Pai que está no céu, Tu és o Deus de família, ó Senhor, a Tua palavra diz que a primeira família foste Tu quem constituíste, ó Pai, o texto sagrado diz que o homem deixa o pai, deixa a mãe, e se une a sua mulher, e com ela é um só, e que o Teu mandamento foi que frutifiquem, foi que nós frutificássemos, é que as famílias se frutifiquem, cresçam, multipliquem e se estabeleçam sobre a terra, o Teu mandamento ó Pai, é que os pais honrem os filhos e não lhes traga a ira, o Teu mandamento Senhor é que os filhos obedeçam e honrem aos pais, porque isso é justo, e aliás há mandamento ó Pai, há promessas para quem cumpra esse mandamento, serão felizes e os seus dias serão contados em muito sobre a terra, Senhor e muitos agora estão nesse projeto de Deus que é a família, mas estão ó Pai cansados, estão ó Pai abatidos, estão ó Pai feridos, talvez em seu íntimo eles já desistiram, mas nós rogamos a Ti por estes ó Pai, nós tomamos a Ti para que Tu chegue com a Tua forte mão, com a Tua mão poderosa, com a Tua voz que quebra todos os grilhões, com a Tua ação que detona todos os demônios, com a Tua mão poderosa que frustra os planos do diabo, chega agora Senhor, e aquele que está abatido, injeta nele força, vindo diretamente do céu, aquele que está ferido, chega agora com o Teu bálsamo e cura as Suas feridas, aquele ó Pai que já está a ponto de desistir, coloca-o no braço e leva-o adiante, roubendo as barreiras, vencendo os obstáculos e mantendo-te firme como a coluna que segura a família, Senhor muitas famílias estão se desfacelando pela própria obra humana, por corações que têm esquecido dos Teus estatutos, dos Teus mandamentos e têm se entregado ó Pai, a prazeres terreno, têm se entregado ó Senhor, ao que os olhos veem e ao que a carne deseja, mas nós Te clamamos, na casa destes traz arrependimento vindo do céu, Espírito Santo toca os seus corações, para que eles possam dar valor ao que Tu criaste e o que Tu criou foi a família ó Pai, Senhor nós clamamos a Ti por aqueles que estão preocupados aqueles que têm sido consumidos pelas preocupações financeiras, pelas dívidas, ensina-lhes ó Deus ah cuidado, a mortomia que Tu tem colocado em Suas mãos, e não deixa ó Deus que eles pensem que abandonando os Seus lares, que abandonando os Seus, eles estarão sendo felizes Senhor quantos têm medo, quantos estão tomados por temores, porque a realidade que vivem em casa de suas famílias, não é boa, nós queremos Te pedir, a estes traz a esperança, de que a glória é da segunda casa a de ser maior que a da primeira ó Senhor, olha para a minha família, olha para a minha esposa olha para o meu casamento, para os meus filhos, olha ó Deus para os casamentos que estão ó Pai precisando da Tua ação, aqueles casamentos ó Senhor, que estão só no verniz, que estão só na máscara em nome de Jesus, derruba essa máscara e traz a eles verdade, sinceridade, arrependimento une-os com o amor de Cristo em primeiro lugar Senhor, que aqueles que Satanás pensa que derrubou aqueles que Satanás pensa que abateu esteja com estes agora levantando-os na peleja esteja com estes agora ensinando-os a lutar seja o alto retiro e o lugar forte ó Pai destes olha para as famílias da Tua casa olha para as famílias do Disseu, olha para as famílias do Brasil no nome poderoso de Jesus Cristo nós te pedimos, porque sabemos que Tu tens todo o poder em nome de Jesus amém e amém vamos ouvir a palavra de Deus com auxílio a Jefes está amém amém Sim, eu amo a mensagem da cruz só vocês até morrer eu a vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca troca a paz do Senhor irmãos abram as vossas bíblias a carta aos hebreus no capítulo 4 do versículo 14 ao 16 todos acharam digam amém cadê o irmão do slide obrigado meu filho palavra de Deus diz assim visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno Senhor Deus fala conosco por meio da tua palavra em nome de Jesus a carta aos hebreus irmãos é de um escrito magnífico quem lê essa carta até de forma superficial vai perceber a beleza que é essa carta essa carta apesar de ser anônima nós não sabemos quem foi que escreveu mas a gente sabe que quem escreveu era alguém muito instruído provavelmente um judeu mas muito instruído no judaísmo e na ciência grega e ele escreveu para cristãos judeus que provavelmente estavam sendo perseguidos pelos judeus não cristãos e pelos romanos e por causa dessa pressão e dessa perseguição eles estavam querendo retornar ao seu judaísmo essa carta ela é uma verdadeira exortação em toda essa carta você vai ver o autor aos hebreus exortando os crentes a não retornarem exortando os crentes a não se desviarem do caminho de jesus cristo e a palavra chave para entender esta carta aos hebreus é melhor superior mais excelente aqui o escritor aos hebreus está está revelando aqueles crentes hebreus perseguidos que estavam sofrendo pressões para voltarem para o seu antigo judaísmo de que a nova aliança ela é melhor a nova aliança é superior a nova aliança em cristo jesus ela é excelente e no primeiro versículo o escritor aos hebreus já começa falando que nessa nova aliança quem fala não é os profetas é o filho o próprio filho de deus ele escreve assim havendo deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas a nós falou nos nestes últimos dias pelo filho ainda no primeiro capítulo o escritor aos hebreus vai falar que o filho jesus ele é maior ele é superior aos anjos e é interessante que na tradição judaica para eles foram os anjos que entregaram o conserto ou a lei a moisés mas cristo é superior a moisés e ele vai falar que cristo é superior aos anjos citando que deus falou do filho assim tu és meu filho isso no capítulo um cristo é superior aos anjos pois aos anjos é ordenado adorarem o filho aos anjos são os anjos são servos enquanto o filho assenta-se no trono o filho é eterno e estará sentado à destra de deus e ainda no capítulo um ele vai falar que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço dos santos de deus no capítulo dois o escritor aos hebreus já começa com uma exortação aquele povo que estava querendo desistir da fé em Cristo Jesus ele fala como capítulo dois versículo três como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação o escritor aos hebreus vai apontar para a geração da antiga aliança que rejeitaram a lei de deus que desobedeceram a lei de deus e sofreram o juízo de deus e ele vai falar que como se a palavra dita por moisés eles sofreram a ira de deus como nós escaparemos rejeitando a palavra do filho de deus neste capítulo o autor volta a comparar cristo com os anjos mas agora revelando o filho como homem e temporariamente menor do que os anjos porque ele se fez homem o filho de deus se fez homem para salvar o seu povo para salvar todo aquele que nele crê no capítulo 3 o autor revela que mesmo cristo na qualidade de ser humano sendo homem ele era maior do que moisés e nenhum ser humano foi tão reverenciado pelos judeus como moisés e aquela palavra era como que um choque para eles cristo é superior a moisés e ele aproveita e traz outra exortação ele fala que aquela geração do êxodo que saiu do egito não entraram no descanso do senhor porque os seus corações eram incrédulos eram obscurecidos eram murmuradores não obedeciam a Deus e no capítulo 4 o autor revela que o descanso é figura da eternidade celestial e ele afirma que somente pela fé nós podemos chegar ao nosso descanso somente pela fé em Cristo Jesus mas nós durante a nossa caminhada cristã é o senhor que nos sustenta pela sua graça e ele nele nós podemos confiar porque ele conhece todas as coisas e todas as coisas estão patentes aos seus olhos e é no final deste capítulo que o autor aos hebreus vai introduzir uma longa exposição sobre o sacerdócio de Cristo primeiro ele vai falar do grande sumo sacerdote ele vai dizer visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus Cristo filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão aqui o autor aos hebreus está se direcionando para aqueles crentes perseguidos que estavam querendo desistir da fé em Cristo Jesus e voltar ao seu antigo judaísmo onde tinha sumo sacerdote que intercedesse por ele ele diz opa não nós também temos um sumo sacerdote mas não apenas um sumo sacerdote olhe para o texto o texto diz assim visto que temos um grande sumo sacerdote e ele aponta para quem é o nosso sumo sacerdote o nosso sumo sacerdote é Jesus filho de Deus para entendermos o que o sumo sacerdote fazia na antiga aliança é necessário entendermos que ele era um homem escolhido por Deus e o primeiro sumo sacerdote escolhido por Deus foi Arão ele entrava na presença de Deus no santo dos santos uma vez por ano para interceder pelo povo e por si mesmo porque ele tinha fraquezas porque ele pecava também uma vez por ano ele entrava na presença de Deus no santo dos santos para que o pecado de todo o povo fosse perdoado e é interessante que até na tradição judaica diz que até a morte do sumo sacerdote perdoava os pecados porque quando o sumo sacerdote morria quem tinha matado alguém por engano ou por acidente e fugido para uma cidade refúgio que existia em Israel eles poderiam retornar para os seus lares e voltar as mesmas atividades que faziam o sumo sacerdote na verdade ele era uma ponte entre Deus o Deus Santo poderoso e o homem pecador e ele era aquele fio de condução da graça de Deus do perdão de Deus para o homem perdido e pecador e é neste versículo vai trazer a memória daqueles que estão tentando voltar ao judaísmo que nós temos o sumo sacerdote não nós temos um grande sumo sacerdote o sumo sacerdote da antiga aliança quando morria outro assumia o seu lugar mas o sumo sacerdote o nosso grande sumo sacerdote ele é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque o sumo sacerdote da antiga aliança tinha que fazer sacrifícios pelos seus pecados mas o nosso sumo sacerdote não pecou o nosso sumo sacerdote é perfeito o sacerdote da antiga aliança era terreno e passageiro mas o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo é celestial porque ele como o texto diz ele penetrou os céus e assentou a destra de Deus e a palavra de Deus diz que ele intercede por nós em Hebreus no capítulo 1 versículo 3 o texto fala diz o qual sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se a destra da majestade nas alturas o texto aos Hebreus toda a carta está permeada desta mensagem ele está a destra de Deus em Hebreus do capítulo 10 no versículo 12 diz assim mas este havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados está assentado a destra de Deus em Hebreus no capítulo 12 no versículo 2 a palavra de Deus diz assim olhando para Jesus autor e consumador da fé o qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se a destra do trono de Deus saiba meu irmão que nós não estamos órfãos nós temos uma ponte que nos liga a Deus nós temos um sumo sacerdote e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo é por isso que João no capítulo 14 ele diz assim eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao paz senão por mim é por isso que em 1 Timóteo no capítulo 2 no verso 5 Paulo escreve porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo homem sumo sacerdote somente ele pode mediar o seu povo os homens pecadores a Deus abrindo um parêntese hoje se comemora o dia de todos os santos mas eu quero falar também para vocês que o único que intermedia os santos a Deus é o sumo sacerdote Jesus Cristo todos os santos precisa de Jesus Cristo para se achegar até Deus todos eles todos nós precisamos de Jesus Cristo Jesus é a nossa aliança Jesus é a aliança entre você e Deus no versículo 15 o escritor aos hebreus vai falar do sumo sacerdote compassivo ele escreve porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas porém um que como nós em tudo foi tentado mas sem pecado na verdade o escritor aos hebreus está descrevendo as qualidades desse sumo sacerdote primeiro ele é compassivo o nosso sumo sacerdote ele não apenas está lá em cima intercedendo por nós um dia ele esteve aqui entre nós ele viveu a nossa vida ele esteve entre nós a palavra de Deus em Mateus capítulo 4 verso 1 diz assim então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo ele foi tentado pelo diabo assim como nós somos tentados ele sentiu sono um dia ele estava com tanto sono que o matava bravio e ele dentro do bar dormindo ele sentiu fome ele sentiu sede cansaço ele chorou ele angustiou-se ele sentiu solidão ele sentiu até a agonia da morte ele provou da nossa fraqueza da fraqueza humana é por isso que ele nos entende ele provou a morte que em Filipenses no capítulo 2 no versículo 8 do versículo 8 na verdade do versículo verso 5 ao 8 diz assim de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem humilhou-se a si mesmo sendo obediente até a morte e morte de cruz ele ele em tudo foi tentado o texto fala a dor que você sente hoje um dia ele também sentiu é por isso que ele te compreende a solidão que você sente hoje um dia ele sentiu também é por isso que ele te compreende se você pecou muitas vezes você luta contra o pecado e às vezes é derrotado saiba que ele te entende também porque ele provou da fraqueza humana ele provou da fraqueza humana mas sem pecado sem pecado às vezes quando a gente fala de Deus até na igreja mesmo a gente tem uma percepção que Deus está bem longe que Deus é um ser que está distante é um ser que não nos entende porque ele é Deus nós somos homens mas não ele se fez homem ele andou entre nós ele nos conhece por inteiro é por isso que a palavra de Deus em 1 Coríntios no capítulo 10 verso 13 diz assim não veio sobre vós tentação senão humana mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar ele dá o escape porque ele nos entende porque ele compreende as nossas fraquezas em 2 Pedro no capítulo 2 no verso 9 diz assim assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados é Deus que nos livra da tentação porque ele é o nosso sumo sacerdote porque ele está à destra de Deus intercedendo por nós mas ele também nos compreende porque ele foi homem ele se fez homem e esteve entre nós além deste o nosso sumo sacerdote o nosso grande sumo sacerdote e o sacerdote compassivo que nos compreende ele também é um sacerdote confiável a palavra de Deus diz assim cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno esse versículo ele fez lembrar aqueles leitores ou aqueles ouvintes ou leitores desta carta do terror que era entrar no santo dos santos aonde somente o sumo sacerdote uma vez ao ano entrava para espiar o pecado do povo e o seu também mas a palavra de Deus diz que nós podemos confiar e ele faz a um convite cheguemos pois com confiança ao trono da graça nós só podemos chegar com confiança ao trono da graça porque temos um sumo sacerdote perfeito que não pecou mas está intercedendo por nós a direita de Deus em primeira João interessante que João ele usa não a imagem de um sumo sacerdote mas do advogado mas o que ele quer dizer é a mesma coisa ele fala para a igreja para aqueles que estão lutando contra o pecado que às vezes caem e querem desistir da fé eles falam meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo o justo em Efésios no capítulo 3 no versículo 11 e 12 o apóstolo Paulo vai falar segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele o acesso a graça de Deus é pela fé em Cristo se você veio nesta noite a este culto e não tem acesso a Deus por causa do pecado ou da incredulidade mesmo talvez você não crê em Cristo ou você que está assistindo a este culto pela internet por curiosidade só ouviu falar de Jesus mas não o conhece só conhece de ouvir falar saiba que você tem um sumo sacerdote que está à destra de Deus e que intercede por você é por isso que Paulo escreve aos romanos no capítulo 5 do versículo 1 ao versículo 2 na parte A do versículo ele diz assim tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça o acesso a salvação nós temos pela fé em Cristo Jesus não há nada do que podemos fazer para ser salvos apenas creia nele muitos fazem promessas passam um mês vestido com uma roupa de uma cor só outros para obter uma cura de uma enfermidade depositam depositam a imagem da parte do corpo que quer ser curada em algum altar outros fazem orações marcadas como que uma obra que satisfaça a Deus como os muçulmanos que se viram para a meca e colocam a sua cabeça ao pó até um exemplo para nós que muitas vezes passa o dia e não fala com o nosso sumo sacerdote mas fazem como que para obter salvação mas o texto bíblico diz que nós só temos acesso a esta graça pela fé em Cristo Jesus pela fé no nosso sumo sacerdote você que veio nesta noite que às vezes sente Deus tão distante saiba que você tem um sumo sacerdote que está à destra de Deus Pai e que intercede pela tua vida e ele não apenas está lá mas um dia ele esteve aqui e ele sentiu as fraquezas dos homens mas sem pecado mas ele te entende ele ele te compreende ele se compadece de ti e ele te convida nessa noite cheguemos se achegue ao trono da graça para que você possa receber misericórdia de Deus para que você possa receber a graça de Deus e possa achar ajuda de Deus em tempo oportuno você pode se achegar a Deus através do nosso sumo sacerdote é ele que cobre a tua vida de misericórdia é ele que cobre a tua vida de graça é ele que pode te ajudar em tempo oportuno no tempo certo é o nosso sumo sacerdote você pode nesta noite pela fé ter acesso a essa graça que somente está em Cristo Jesus fiquem com esta palavra que Deus abençoe vamos orar levantem-se quero chamar aqui o Wesley que pediu oração vamos orar Deus todo poderoso nós ouvimos a tua voz nós ouvimos a tua palavra sabemos que não estamos só Deus mas que há um sumo sacerdote que está à destra de Deus Pai sabemos Senhor Jesus Cristo que nós temos livre acesso ao trono da graça é por isso que o Senhor nos convida a nos achegarmos ao trono da graça nesta noite Deus visita Senhor Deus cada um que estão aqui visita Wesley Senhor Jesus que diante da tua presença Senhor Deus eterno vem aqui Pai para te pedir ajuda Deus tu és o nosso sumo sacerdote e em ti podemos ter acesso ao trono da graça e alcançar ajuda no tempo certo por isso em nome de Jesus Cristo realiza tua obra Senhor Deus de transformação de libertação ó Deus todo poderoso em nome de Jesus se alguém Senhor Jesus Cristo assistindo este culto pela internet e que ouviu a tua palavra ou se há alguém aqui Senhor Deus que creu na tua palavra mas está distante dos teus caminhos Deus todo poderoso em nome de Jesus resgata Senhor Jesus Cristo esta vida resgata pelo teu poder Senhor Deus resgata Senhor Jesus Cristo e salva liberta transforma porque tu és o nosso sumo sacerdote e em ti Senhor Deus eterno nós temos acesso a misericórdia nós recebemos graça nós recebemos ajuda Senhor Deus em ti Deus todo poderoso em nome de Jesus Cristo Deus o teu povo Deus que chegou a tua casa cansado fadigado desanimado triste se sentindo só com uma enfermidade desiludido da vida sentindo se tentado Senhor Jesus Cristo pelo pecado em nome de Jesus Cristo Pai visita o Senhor Deus com tua presença Deus e apresenta Senhor Deus o clamou o grito de socorro Pai diante de Deus Pai para que eles possam alcançar ajuda do Senhor para que eles possam alcançar misericórdia graça do Senhor em nome de Jesus Cristo Deus continua ministrando essa palavra nos nossos corações Pai que não saiamos deste culto Senhor Deus como quem não ouviu nada como quem tem como chão nos ouvidos mas abre os corações Senhor Deus para meditarem na tua palavra Deus para se achegarem a ti Pai em nome de Jesus Cristo Pai te pedimos Senhor Deus e com fé te agradecemos amém e amém Senhor Jesus Glória a Deus meus irmãos pela palavra do Senhor e nós vamos louvar o Senhor a este nosso sumo sacerdote e como foi dito aqui convida-nos para chegar-nos corajosamente a um trono um trono de graça que nos aceitou embora pecadores e nos direcionou para o céu de glória o seu nome está escrito no livro da vida porque aquele que está centrado no trono da graça é um grande sumo sacerdote quero convidar o ministério de louvor para cantar o hino enquanto eles vão louvar nós vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas quer pedir irmão Arlindo e os demais irmãos auxiliares que juntos olham as ofertas para a casa do Senhor e logo mais nós estaremos na conclusão do nosso corpo de graça de graça de graça de graça eu olho para a cruz para a cruz eu vou o Senhor sofrer participar do obra vou cantar meu salvador na cruz mostrou do amor do Pai o justo Deus pela cruz me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado do seu amor e merecido a vida de graça recebi por sua cruz minha morte me livrou trouxe minha vida eu estava condenado mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz me chamou gentilmente gentilmente abraço me aproximo me aproximo quebrantado seu amor impressionante é o seu amor impressionante é o seu amor pela cruz pela cruz quebrantado me chamou gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo quebrantado do seu amor louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nós estamos chegando ao término do nosso culto bendito seja o nome do Senhor Jesus eterno sumo sacerdote hoje e sempre eu quero repassar a você a programação da nossa igreja durante a semana amanhã amanhã dia 2 é não haverá nenhum nenhum evento nenhum trabalho na terça-feira às 19h aqui no tempo central também não tem nada mas nas congregações tem um círculo de oração na quarta dia 4 a partir das 9h tem um círculo de oração aqui no tempo central comandado pelas irmãs que o dirigem às 19h é culto de ceia do Senhor do campo as congregações também estão escaladas você se possível que esteja aqui congregue-se e venha participar da ceia do Senhor o pastor Reiner Dantes vai estar dirigindo e alguns diáconos que estão aqui escalados e do templo central está escalado o diácono Jorge Valdo o grupo coenonia vai cantar na quarta-feira na quinta-feira dia 5 tem culto de oração e doutrina nas congregações no sábado na sexta e no sábado não há trabalho mas no domingo às 7h da manhã já temos culto no mercado sob a direção do presbítero Vicente do auxiliar lindo e do auxiliar Antônio Ribeiro e Antônio Cabral às 8h da manhã temos consagração aqui na igreja às 9h escola bíblica dominical às 17h temos culto de missões na direção do departamento de missões quem vai estar pregando é a irmã Eliane e no louvor estará o grupo Eluzai às 19h novamente culto de missões na direção estará o pastor Eliseu a mensagem será pelo jovem Paulo Ricardo e na participação musical o grupo Coenonia e o ministério de louvor programe-se para que você esteja congregado na casa de Deus durante a semana nós estamos retornando com alguns trabalhos e temos de nos esforçar para estar na casa do Senhor vamos ficar em pé vamos concluir com oração eu quero agradecer a presença dos nossos pastores que estiveram conosco também os irmãos de outros lugares que levantaram as suas mãos e estiveram cultuando a Deus conosco muitíssimo obrigado e as portas estão abertas qual horário? as 18h30 do sábado meus irmãos tem a live do culto das crianças vamos orar lembrar de orar pelo pastor Eliseu que está regressando de viagem e necessita das nossas orações amado Deus Pai que está no céu nós te somos gratos ó Pai porque tu nos deixaste esse tempo para te engrandecer para te bendizer porque tu recebeste a nossa adoração e porque tu falaste conosco obrigado ó Deus por rememorar que nós já não precisamos de um sacerdote humano obrigado por nos lembrar ó Pai que nós já não estamos já não estamos proibidos de adentrar os santos dos santos porque aquele que era santo aquele que não pecou ele veio e ele se fez pecado por nós e agora nós adentramos a tua presença e estamos contigo ó Pai não uma vez no ano mas diariamente ouvindo a tua doce voz sentindo o teu perdão que é avassalador e que tira de nós toda culpa Pai dá-nos uma semana abençoada protege os nossos irmãos dá vitória em seus projetos guia os nossos caminhos livra-nos do homem mau no nome precioso de Jesus nós tudo te pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai que entregou o Filho por nós e a comunhão que temos por intermédio do Espírito Santo aquele que habita nos filhos de Deus esteja com todo o povo do Senhor não só agora mas para todos sempre quantos dizem amém 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 sejamos todos abençoados pelo Senhor o amor de Deus pra sempre eu quero viver perfeito amor Eterna essência de Deus Amor de Deus pra sempre eu quero viver perfeito amor Eterna essência de Deus amém